Olá, eu sou Cristina Furstenal, sou docente e coordenadora do Bacharelado em Biotecnologia na Universidade Federal do ABC. Aqui na UFABC, eu comecei a interagir com uma professora em especial que já trabalhava com um modelo de lesão renal aguda, tá? Em camundongos, tá? Que causa uma inflamação sistêmica geral. E aí ela trabalha com a parte de avaliar coração, etc. E aí eu comecei a pensar em avaliar, então, os vasos sanguíneos nesse modelo inflamatório, sempre com o foco nos componentes da sinalização purinérgica. No ano passado, eu aprovei o meu primeiro projeto regular pela FAPESP, então recebo o financiamento da FAPESP, para realizar minha pesquisa aqui, né? E a gente vem fazendo o quê? Vou dar um breve spoiler aí, porque são resultados ainda iniciais, né? A pesquisa está em andamento. Mas a gente faz, então, essa lesão renal aguda, esse modelo de lesão renal aguda, através da interrupção do fluxo sanguíneo do rim esquerdo por uma hora, por 60 minutos, lá no camundongo, o rim direito continua recebendo sangue normalmente, né? E essa uma hora de interrupção do fluxo sanguíneo, ela já é suficiente para causar diversos danos, não só no rim, como também em órgãos distantes dessa isquemia. E a gente avalia, então, a horta, que é o principal vaso sanguíneo nosso, né? Do nosso corpo, a gente sabe que os vasos sanguíneos, eles transportam sangue e oxigênio para todas as células do nosso corpo, né? E dessa forma comunicam todos os órgãos, né? Então a gente queria saber se mesmo aquela uma hora de lesão renal aguda, lá no rim poderia impactar um vaso distante, um leito vascular distante, como é a horta, 8 dias, 15 dias depois de acontecido esse evento. Ah, mas por que isso é importante, né? Em que contexto que eu vou ter uma lesão renal aguda no meu dia a dia aí? Muitas vezes a gente tem pequenas lesões renais aí, nem se dá conta, né? Mas quando a gente tem uma infecção no trato urinário, por exemplo, né? Quando você sofre um trauma, por exemplo, no rim, né? Em cirurgias, em todos esses eventos aí você pode ter episódios de lesão renal aguda, né? A gente já viu que esse nosso modelo de lesão renal aguda, ele é capaz, então, de causar aí um aumento na inflamação local, um aumento lá na horta, né? Então, a gente utilizou técnicas de PCR, todo mundo já ouviu falar na pandemia, né? Para avaliar a expressão de alguns genes inflamatórios e também para avaliar genes relacionados à sinalização purinérgica, tá? Então, a gente viu que mesmo só com uma hora de lesão renal aguda, 8 e 15 dias depois aquela horta está inflamada, né? E além disso, que as ectonucleotidases também estão impactadas, tá? Mas eu não vou poder falar mais sobre isso porque a gente ainda precisa realizar mais alguns experimentos. O que eu gostaria ainda de falar é que a gente utiliza, então, basicamente modelos animais aqui no laboratório Camundongos, tá? Utilizamos modelos celulares, então, com cultivo de células, in vitro, em placa, né? Utilizamos as análises de biologia molecular, então, análise de expressão gênica através de PCR, análise de expressão proteica através de Western Blotting, né? Utilizamos análises bioquímicas, em que a gente mede a atividade de enzimas, né? Por exemplo, nesses modelos aí, é importante que a gente avalie a função do rim para ver se realmente ele foi acometido. Então, a gente faz, por exemplo, dosagem bioquímica de ureia e creatinina, que são marcadores da função renal, né? Também temos uma parte de análise morfo-funcional das aortas e de outros tecidos, né? Então, a gente utiliza para isso metodologias histológicas, colorações, lâminas histológicas, né? E um equipamento que é específico para avaliar a função do vaso. Esse equipamento é chamado de banho de órgãos, e lá a gente consegue avaliar como é que esse vaso, se esse vaso relaxa ou contra mais ou menos frente a diferentes estímulos, tá? Basicamente, são essas as nossas metodologias, né? Essa é a nossa linha de investigação. Então, nós estamos interessados em qualquer modelo aí inflamatório que possa impactar no sistema cardiovascular, né? Para investigar a contribuição da sinalização polinérgica, né? E se alguém, então, tiver interesse, né? Hoje eu estou orientando um aluno de mestrado, e estou orientando quatro alunos de iniciação científica, e temos espaço também para mais pós-graduandos. Então, quem tiver interesse, eu fico à disposição, pode entrar em contato comigo.